Alexandre XRE300 E o feriadão de carnaval acabou Está acabando né? Hoje quarta-feira de cinzas Mas você vai estar assistindo esse vídeo quase um mês depois Quero agradecer ao Tony e a Maristela Ao Israel e o seu Manuel Pela hospedagem Show de bola Seu carnaval lá no Pontal do Peba Na cidade de Piaçabu Sul, Alagoas Show de bola meu velho A área de manga Teve bastante vídeo aí desse passeio Quem gosta de assistir os vídeos Seqüência de vídeo de um passeio é Luiz Tamioso Não é Luiz? O passeio foi muito bom Com a Vestys 650 Na ida para Na ida para lá para Para Alagoas Aqui para Alagoas né? Saindo de escada para Piaçabu Sul A Vestys fez uma média Eu zerei né? O marcador lá em escada Aí fez uma média de 25.5 km com litro Total Né? Porque teve lugares que a média chegou a 28 Teve lugares que a média ficou abaixo de 25 No caso 22 Ficava oscilando né? Entre 22 e 28 Dependia Se a região era plana Se tinha vento contra Se tinha vento a favor Então 25.5 km com a moto dessa R$650 Com a moto dessa Com uma moto dessas R$650 Com uma viagem tranquila e Econômica Na XRE eu fazia entre R$27 e R$31 Km por litro Dependia da tocada da viagem E teve algumas perguntas sobre a altura da moto Aí eu tenho 1,62m, eu né, eu tenho 1,62m aproximadamente Uso a moto no dia a dia, para o trabalho, para a universidade e para passear Como eu tenho 1,62m, claro, eu sinto uma certa dificuldade por causa da altura da moto Fico na ponta do pé, tem que ter cuidado para subir e descer da moto Tem que ter muito cuidado onde eu vou parar Tenho que avaliar se o lugar que eu vou parar é plano o suficiente Para eu colocar o pé no chão sem risco de tombo Mas já aconteceu de eu estar fazendo uma manobra em baixíssima velocidade E a moto estancar por eu não ter acelerado o suficiente Aí ela estancou e devido a inclinação que ela estava, não consegui segurar a moto Aí a moto tombou, mas tombou praticamente parada, né Sem grandes avarias, só arranhões na proteção Na proteção e no baú Agora se você cair numa daquela lá, que é a versão que não é dura Ela não tem a proteção, nem tem o baú Aí é mais complicado, viu Ali eu aconselho você instalar umas proteções para esses casos Porque pode demorar, mas um dia a moto tomba Já tombei em todas que tive Já tombei na Titan, já tombei na XRE Também nessa aqui E não vou deixar de andar na moto Nem vou deixar de ter uma moto grande dessa Por causa disso não Se eu tombei na pequena E eu tombei na grande Com a diferença Quanto mais alta a queda É, mas Tranquilo Até agora não me ferei, né Gravemente, não teve nenhum ferimento grave Apenas arranhões Mas só tive arranhões porque Um dos tombos Eu estava com blusão, com as luvas Aqui em cima não tive nada Mas Eu não estava de calça De calça completa, né Eu estava de bermuda Porque estava passeando Foi um passeio pequeno Aí Minha perna passou por aqui por cima E pegou aqui, ó Arranhou aqui Na hora que eu passei as pernas pro lado de cá, né Que ela tombou pra No dia que ela tombou pra esquerda E abaixo do joelho Na perna esquerda Quando encostou no calçamento Mas só fez arranhar Nem chegou a escorrer sangue Nem nada Mas se tivesse com a calça Isso não teria acontecido Então fica a dica aí Se você não quiser correr o risco de ter Nem arranhões Como aconteceu com o Luiz Tamioso, né Ele sobrou numa curva lá Mas ele estava todo equipado Teve as escoriações, né Aquelas marcas de roxo, né Porque as porradas São Não tem como evitar Mas ele não teve nenhum arranhão Os arranhões foram todos pro equipamento Equipamento de proteção Aí você pode passear, né Sem todos os equipamentos de proteção Mas aí você está assumindo o risco Então fica a dica, né Esse passeio, deixa eu ver aqui O tempo Oito minutos No próximo vídeo Eu vou falar dos detalhes Desse passeio Valeu Até o próximo vídeo amanhã Obrigado por acompanhar o canal Ah, e divulga o canal aí pra galera Vamos crescer